E aí galera do Mistério, como vocês estão? Passaram bem? Gente, eu adoro ufologia. Ufologia é uma área que me fascina. Eu sempre trago algumas histórias aqui e fico feliz com o surgimento de bastante canais que tratam do assunto aqui no YouTube. E eu sempre estou apoiando todo mundo. Então tem o canal do meu amigo Aria51, o Diego, que é um excelente canal, tem tantas histórias, cara. É ufologia fascinante, porque é um fenômeno mundial, né? São tantas histórias absurdas, malucas, que a gente fica fascinado, a gente quer ouvir mais e mais e mais. E quando acontece no Brasil, então? É muito mais interessante ouvir. Então hoje eu vou contar para vocês, trago para vocês o caso da Dona Geni. Esse caso aconteceu em 1973, em São José do Rio Preto, São Paulo. Dona Geni, uma dona de casa, que aparentemente era uma pessoa totalmente normal. Ela disse que viu no quintal uma luz, um objeto voador muito brilhante e com três seres estranhos dentro. Mas aí você me pergunta, e como eles eram? Como eles eram? Ora, ela não só descreveu como ela desenhou. Eles eram bem diferentes de tudo que a gente está acostumado a ouvir falar. Eles tinham cabeças grandes, braços curtos, olhos grandes e puxados. É um gorro estranho na cabeça. Ela fez um desenho, olha aí, muito, muito estranho. Estaria ela vendo coisas, tendo alucinações, mas ela era uma dona de casa normal. É um caso muito estranho, pois vocês não imaginam o que aconteceu depois. O desfecho dessa história. Eu convido a vocês a irem no canal Casos Ufológicos, onde você vai ouvir a história completa. Você não vai se arrepender. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo, porque você sabe aqui, os mistérios não têm fim. O desfecho dessa história. 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 O desfecho da história. O desfecho da história. O desfecho da história. Tchau.